Frater, você falou aqui sobre esse lance aí de o cara, pra fazer alguma coisa por outra, ele tem que mostrar que ele tá bem naquilo ali e tal. Eu acho, tem que ser exemplo. E uma das coisas que se pede muito dentro das religiões de matriz afro, dentro do ocultismo, é prosperidade. Então eu vejo muita gente apontando e falando assim, ó, aquele ali, ele não tem muita grana não, então ele não é bom. Como é que você vê esse lance? Olha, a prosperidade, ela, existe a prosperidade financeira, né, que é a material, que nós estamos no plano material aqui. Então a gente precisa, você precisa pagar o aluguel aqui, precisa pagar a luz, a água, tudo. A gente precisa do dinheiro enquanto estivermos vivos aqui. Eu acredito que a espiritualidade real, ela não vai deixar você passar necessidade, porque não faz sentido você seguir um Deus ou uma religião que te deixa passar necessidades, tá? Claro que você tem que estudar, que você tem que trabalhar, fazer a sua parte, só que a espiritualidade vai te capacitar. Só que a prosperidade também, ela não é só financeira. A prosperidade, ela é geral, é a saúde, é também você ser uma boa pessoa, você evoluir a cada dia. A prosperidade, a prosperidade, ela vai muito além do dinheiro, né? E tem muitas pessoas que não são ricas e são prósperas em tudo, porque não falta nada. Não é rico, mas também não passa fome, não passa necessidade. Eu vejo que não é uma questão de ter que ter dinheiro para falar que está ali, que tem... Não, às vezes a pessoa é um baita magista, um professor excelente de vários sistemas magísticos e não é rico. E está tudo bem, porque isso é coisa material e nós estamos no espiritual, falando espiritual. Então acho que essa... é claro que a gente faz trabalhos para a prosperidade. Eu, quando comecei agora nesse sistema que eu estou, eu ganhei mais prosperidade, que eu sei que veio dos deuses. Mas assim, não é uma regra que a pessoa tem que ter, tem que ser rica e prometer riqueza para os outros. É, eu vou te dar um exemplo que eu vi hoje, por exemplo. Eu vi um post do Jornal de Angola, que ele parava o post dele em frente à obra da igreja, da igreja... O castelo. O dele lá do castelo. Falava assim, ó, essa aqui vai ser a primeira igreja luciferiana do Brasil e tal. Mas eu vi que ele estava dando um ênfase ali naquela imagem, porque ele estava mostrando um carro milionário e uma puta obra ali, né? A maioria das pessoas que me procuram para fazer as pactuações, elas procuram por causa da questão financeira. A maioria das pessoas que vêm para trabalhos é para a prosperidade. E tem coisas que são espirituais, que a gente vai ler o oráculo e vai ver ali, que tem uma barreira. Mas tem coisas que não é, que é a própria pessoa também. E a gente tem que falar. Isso que eu ia até te perguntar. É. A pessoa, ela chega com uma ideia de prosperidade para você. Sim. Chegou lá. Ó, fraterno. Quero ser próspero financeiramente e tal. Você vai jogar o oráculo e vai ver se é realmente isso que eu preciso. Exato. Ou você tem uma prosperidade que, vai, que nem as pessoas não valorizam tanto, como a gente falou. Às vezes você ser uma pessoa melhor. Sim. Exato. E você fala para a pessoa, fala, não, não é por esse caminho. E falar a verdade, né? E falar a verdade. Ali sai tudo. E às vezes a pessoa ouve o que ela não quer, mas é o que ela precisa ali naquele momento, né? Muitas pessoas vêm, tem problema, tem sim, é um problema espiritual também, mas que elas mesmas o trouxeram para elas, né? E tem outras pessoas que são vítimas de trabalhos, como isso existe. Tem gente, de qualquer jeito, que faz trabalho. De feitiçaria, você fala? De feitiçaria também, né? Mas a verdadeira prosperidade mesmo é o que você falou, é você ser melhor a cada dia. E focar no certo, no correto, no justo. Porque aí o dinheiro é uma consequência. Eu foco o trabalho no trabalho, numa pessoa que não tem um trabalho de cura para fazer essa semana. Uma garotinha que está de cadeira de rodas, me comoveu, eu chorei quando eu não vi aquilo lá. Falei, eu vou fazer, vou dar meu coração ali. E eu vou trazer através também da medicina junto. Não é para parar de ir no hospital, de parar de tomar remédio. Mas a magia, ela trabalha onde tem probabilidades. Foi feito oráculo, o Daimon pode ajudar. Vamos trabalhar com marbas ali. E vamos levar ali uma qualidade de vida para aquela criança. Então é você focar no trabalho e não no dinheiro. E aí o dinheiro vem como consequência. Vem no natural, né? Vem no natural, quando você age no correto. Então eu não viso só o financeiro. Eu viso o trabalho, porque eu amo o que eu faço. Eu faço por amor. Quando eu faço uma pactuação, eu vejo as modeus ali. Eu vejo a chama da vela, fica assim, eu filmo, eu coloco no meu Instagram. Eu ponho os depoimentos, eu faço. Aqui a pessoa sente lá, sonha, vê fogo e tudo. E depois a vida da pessoa no outro dia está diferente. É diferente desses pactos. Não falando mal de ninguém aqui. Mais uma vez, eu falo do que eu faço. As pessoas vêm para mim que se pactuaram em um monte de lugar aí. Com a vida toda destruída. Vem, faz. O Daimon se apresenta lá. A pessoa sonha, a pessoa no outro dia está ganhando dinheiro. Está tudo destravado. Aí eu falo, por que não foi feito? Então assim, eu faço com o coração. Então assim, eu falo, por que não foi feito?